Oi Fubá do Céu, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas na verdade eu tô me sentindo meio trancado aqui, Fubá do Céu Vou falar a verdade, esse negócio de quarentena, judia da gente, né? Judia, judia, aqui a gente vira uma judiação Então, Fubá do Céu, como eu tô me sentindo meio assim, sozinha aqui dentro de casa Eu tô enjoado já de fazer só vídeo aqui dentro, só vídeo aqui dentro Então hoje eu decidi fazer um vídeo diferente Vou levar vocês pro lugar mais bonito da minha cidade Quer dizer, na minha cidade tem vários lugares bonitos Mas esse é o lugar que eu mais gosto, que eu acho assim Que dá pra ver a cidade inteirinha, Fubá do Céu É numa montanha que tem aqui perto A gente fala montanha, dá a impressão aqui nele É o Everest, mas não é, Fubá, é rapidinho É só uma subidinha assim, já chega Pelo menos eu espareço, eu saio da vortinha Vocês dão uma respirada também, vocês veem uma coisa diferente Vocês veem a natureza Eu espero que vocês gostem do vídeo, Fubá Mas antes de eu começar, de eu sair da minha casa De eu colocar o primeiro pé na rua Se inscreva nesse canal, eu tô aqui aguardando você se inscrever Não fique assistindo as coisas de clandestino nesse canal, não, dói Não é justo vocês fazer um negócio desse Se inscreva, Fubá do Céu Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo E aperta o sininho pra ele avisar vocês que eu tenho vídeo novo, Fubá Mas se não avisar, vocês já sabem, né Venha, venha E vamos pra rua bater uma perninha agora Olha gente, pra vocês verem que é tudo perto da minha cidade Aqui onde que eu moro, se eu for pra trás aqui Três quarteirão acaba a cidade E onde que eu tô indo, eu vou andar o quatro quarteirão Também acaba a cidade, que é o lugar que nós estamos indo agora É bom que eu dou uma caminhada também Porque a minha barriga tá numa situação que tá parecendo pança de égua Sou daquelas pessoas que quando engorda, engorda só na barriga Tem jeito que engorda bonito, né Encorpo o corpo inteiro, engorda parrudo Eu não, eu só a barriga A turma olha pra mim, vem e fala que eu engordei Fala que eu tô com verme Gente, eu tô quase saindo da cidade aqui então Tô chegando perto da última rua Nós estamos aqui e eu vou levar vocês lá, Fubá Tá vendo aqui em cima? Não no poste, é aqui nessas árvores, aqui em cima que eu vou levar Gente, aqui é a rua da casa da mãe, ó A mãe mora quase na última rua E aqui é o lugar que nós vamos descer Ó, ali já acaba a cidade, ó Vamos que vamos Gente, aqui acaba a cidade, ó Do nosso lado esquerdo, aqui tem o pesqueiro Que eu sempre venho com meus amigos, ó É uma delícia aqui o lugar, olha a paisagem que bonita, gente do céu Do outro lado, aqui tem um lugar que nós sempre vinha nadar no riozinho Aqui tem um córrego, ó Já nadei aqui, já nadei ali na frente Lá pra frente também já nadei Aqui do outro lado tem outro riozinho Tem rio de tudo quanto é lado pra nadar aqui, gente do céu Só que nós vamos subir essa subidona aqui Lá na frente, pra subir lá na montanha Então vamos que vamos Aí aqui eu vou tirar a máscara, gente do céu Porque aqui não vai pegar nada, né? Tô no sítio, não tem ninguém perto de mim Se eu pegar aqui é um aipinge, uma coceira Um pano branco, um cobreiro Alguma coisa que dá no mato Mas não vai ser nada dessas coisas que tá dando na turma, não Agora vocês perguntam pra mim Por que que eu moro aqui em Coronel Macedo? Por que que eu não vou embora daqui pra uma cidade grande? Olha que natureza mais linda do lugar que eu moro Aqui é uma paz, é uma delícia Eu morei tanto tempo em Sorocaba Mas quando eu voltei pra cá Me senti tão feliz aqui de novo Tão realizado Eu adoro o lugar que eu moro Um dia eu vou comprar uma casa Num lugar bem gostoso Num lugar que tem um quintal bem grande Igual o da mãe Daí eu vou ficar mais feliz ainda Enquanto isso não acontece Vamos que vamos fazendo vídeo, né? Que uma hora eu cobro Ó, daqui eu já começo a conseguir ver a cidade, ó Já consigo ver a primeira vila aqui da cidade Olha, sinceramente Eu devo estar andando aqui faz uns 10 minutos Tá vendo? É bem pequenininha a cidade que eu moro mesmo Lá em cima, não sei se vocês conseguem ver Tá cheio de corvo, urubu, sei lá o que que é aquilo Deve ter alguma carniça por aqui, né? E se vocês não estiverem caçando meu sovaco Olha, esse aqui é um cupinzeiro, ó Não é daqueles cupins jaguara Que come todos os móveis da gente, não Cupinzeiro de extrato Cupinzeiro rural Ai, devia ter trazido água, né? Vou beber água da onde agora? Tô engolindo guspo já Não lembrei que eu ia sentir cedo no meio do caminho Devia também ter feito o número 2 Porque, ai, tá meio que apertando, já Não tem uma folha de boldo aqui Que eu gosto de folha macia Não gosto de folha de bananeira, não Olha, tô chegando no final da subida aqui já, ó Olha, eu vim de lá E agora tô chegando aqui, ó Aqui cabo Daí, fubá Ai, um gatinho Aqui vem Vem aqui, vem Vem aqui Ai, não quer vir, fubá Bom, quando chega aqui na altura Esse lado aqui é o lixão Já brinquei tanto quando era criança no lixão Que vocês nem imaginam Eu só não tenho doença por Jesus E aqui vai pra outro lugar Que é outro lugar que um dia eu quero mostrar pra vocês Que é louco de bonito também E o que nós vamos é aqui, fubá Que é ali que vai subir mais um pouco na montanha Que tem um lugar louco de bonito Que dá pra ver a cidade E tem outro lugar especial que eu quero mostrar pra vocês Vamos que vamos, então Ó, daqui já começa a ver a cidade lá, tá vendo, ó Pra vocês verem como que é perto Parece que é longe, mas não é Ai, meu Deus Parece que tem um boi ali Como que eu vou passar? Olha lá, fubá do céu Um boi esperando bem no meu caminho Xô! Ai, se ele desembeça em cima de mim Meu Deus do céu Ó, esse aqui é o lugar que a Dona Teresa Macumbeira vem, ó Gente do céu, ai Dá até arrepiando a gente passar no lugar desse Meu Deus, mas olha só aqui, gente Só tem os tocos e não tem cerca Isso um boi pula em cima de mim O que que acontece? Tem essas pedras aqui, fubá É louca de bonita pra tirar foto Vou levar vocês ali nas pedras Ai, que medo de Eu roscar o bico do meu peito na cerca Ai Dizem quando a gente tá com cachumba Não pode passar debaixo da cerca, né? Quando eu era criança eu passei uma vez Pra ver que acontecia Acontece nada Ó, aqui tem umas pedras Ai, e as vacas tudo olhando pra mim Meu Deus do céu Fora as tatuagens da vaca Que tá aqui tudo pro chão Ai, que situação que tá Aqui, ó Essas pedras loucas de boas pra tirar fotos Que diz que metade de uma foto boa É uma paisagem, né? O resto é o filtro A gente que é modelo não importa Vamos continuar andando Eu não vou por ali, fubá do céu Pela estrada Porque o bendito do boi tá ali Olha lá, ó O boneco Eu vou por aqui Se bem que aqui tem uns também, ó Ah lá, meu Deus Se desembesta esses boi Correr atrás de mim Ai, parece que tá encarando Fubá do céu Pode ficar aí, boneco Eu sou visita Olha o outro aqui, ó Ai, que medo Agora não sei se olha pro lado direito Ou lado esquerdo Olha aqui tem boi Olha aqui tem boi Mas é bonito ele, olha lá, ó O bendito, em vez de correr pra trás Eu com medo do boi que eu tô Olha, esse pezinho de espinho aqui, ó Deus ou livre se você pisar em cima, fubá? Você sai correndo e gritando Que nem o satanás no meio desse passo Olha que urubuzaiada aqui, ó Um monte Olha, nem tchum que estão Parece a perpétua da novela Tieto Olha lá os boi, meu Deus Olha ali também, pertinho de mim, meu Deus Ai, bem-vindo Olha lá, meu Deus Ai, deixa eu passar a cerca aqui de novo Mas nem que enrosca o bico do meu peito de novo E o outro boi ali, meu Deus Deixa eu andar Na subida ainda, como que eu vou correr? Tá ali o boneco Bom, vamos que vamos Ai, pra voltar, meu Deus Mas o boi vai estar esperando eu Ai, tem um negócio ali que eu brincava quando era criança Vou mostrar pra vocês Vocês brincavam com isso quando vocês eram crianças também? De tacar um no outro? Eu adorava Pegava esse daqui, ó Tacava na costa dos meus amigos Olha o pé de mamão aqui também Pé de mamão e pé de goiá É que nem cachorro vira-lapa, né? Tudo quintal tem um Aqui na minha cidade tem até na estrada Quer dizer, pelo menos fome a gente não passa Mais cedo, eu tô aí Tô guspindo algodão Mas vamos ver que já tá chegando no lugar que eu quero mostrar pra vocês Nossa, mas tem um cheiro de mel aqui Ai, que medo de ter um abeieiro Imagina, pegar eu Dá só umas 80 ferroadas nas minhas costas pra aprender Não pode nem pensar num negócio desse Se eu for uma pessoa alérgica Ai, tamo chegando, tamo chegando, fubá Ó, mais dois urubus ali Olha lá, ó Aí eu vi todo mundo, as pessoas mostram animais exóticos Mostram pombinha Mostram cacatuas Eu mostro urubu E é bom que o céu tá lindo hoje Tá bem bonito Não tá nem ventando Daí vocês conseguem aproveitar tudo E o áudio fica bom Cheguei, fubá No primeiro lugar que eu quero mostrar pra vocês Lembra a hora que no começo do vídeo A hora que eu falei lá da montanha O lugar que nós ia? Mas também naquele lugar que eu mostrei Ó, dá pra ver toda a montanha aqui, ó A entrada da minha cidade Vocês começam a ver aqui A casa da mãe deve estar bem onde que tá indicando a seta agora Quer dizer, dá pra ver tudo a cidade Porque é cidade pequena, ó Vocês já viram a cidade inteirinha Essa é a minha cidade, gente Olha que tamanhinha que ela é Eu acho lindo vir aqui, fubá Porque daí eu vejo tudo Uma vez que teve eclipse Nós viemos aqui em cima Ver o eclipse aqui de cima Pense que lindo que é Mas calma que não acabou ainda O lugar bonito que eu quero mostrar pra vocês É logo aqui na frente, fubá Que é um lugar que tem umas montanhas Nós vamos ficar bem em cima mesmo da montanha Ai, até o ar daqui é gostoso Aqui tem um negócio chamado mata-burro, fubá Não sei se vocês conhecem isso É um lugar que serve pro boi não passar Eu acho que o boi deve ter medo de passar por aqui, né? Ó o nome dessa chácara aqui Nossa Senhora das Graças E ali na frente que nós estamos indo Mas aqui já começa a estar bonito, ó Olha que lindo ali Ai, eu fico até feliz de vir aqui, sabia? De trazer os seis Porque eu acho tão bonito Gosto tanto daqui E eu tava cansado de ficar dentro da casa, fubá Deu até uma melhorada Parece que até o aspecto da gente melhorou, né? Tô muito feliz de vir fazer vídeo aqui Pra vocês e trazer vocês Esse lugar que eu acho especial Agora nós só temos que andar mais um pouco Ó os quero-quero passando aqui Ai, eu queria mostrar os quero-quero pra vocês Mas vocês avançam na gente Não tem jeito Bom, chegamos aqui Nós estamos exatamente em cima da montanha agora, fubá Tem mais quero-quero ali Nossa, que quero-quero-aiada Ó, aqui que eu queria chegar com vocês Na verdade tem mais lugar bonito Ali pra esses lados Tem uma parede de pedra ali Tem os riozinhos, tem umas coisas Mas isso fica pra outro vídeo, fubá Outra vez que vocês quiserem Eu mostro pra vocês Mas o lugar especial que eu queria vir é aqui, ó Em cima dessa montanha Olha que bonito aqui, gente Tem uma parte aqui Que fica bem na beirinha da montanha Ali que eu quero ir junto com vocês Ó, daquele lado fica a minha cidade Daí nós estamos em cima da montanha agora Olha que bonito olhar tudo aqui de cima, fubá Tá vendo? Tem um caminho ali Já vamos até ali Que ali é uma pontinha Que dá pra filmar outros lugares bonitos também Mas aqui é a coisa mais linda Olha a descidona, fubá Tem que tomar cuidado pra não esbarrancar aqui Descer ali na descidona agora Ai que medo de vir alguma vaca e me cercar por aqui Imagine Gente, se vocês imaginassem o ar puro que é aqui Olha esse cheiro assim Chega e encheu o pulmão Que gostoso Agora estamos chegando aqui, ó Bem na pontinha Que aqui é onde que dá pra ir Na verdade dá pra ir em tudo quanto é lugar, né? Mas é perigoso Daí aqui fica um lado Que tem um tipo de um riozinho ali por debaixo E aqui desse outro lado Também tem um riozinho na verdade Daí aqui tem um riozinho pra tudo quanto é canto Ó, chegamos na ponta da montanha aqui Isso daqui que vocês vão ver agora É o caminho da vaca, ó Eu não sei aonde que as vacas vai Mas, ai que medo de cair Você andando por aqui, ó Elas vai embora no meio da floresta aqui, ó Olha lá as vacas indo dormir, gente Tá vendo que monte? Ai, agora eu sentei um pouco aqui pra olhar bem Sossegado agora sem filmar Gente, eu juro pra vocês Que se eu fosse rico Eu ia comprar um lugar aqui Ia fazer uma casa aqui, gente Que o meu quarto desce de frente pra essa vista Que vocês estão vendo Queria ver o sol nascer todos os dias aqui Agora eu digo pra vocês Como que eu troco um lugar bonito desse Não tem como ir embora daqui É muito bonito demais Um dia, quem sabe Eu não vou ter dinheiro pra comprar um lugar Bem aqui em cima da montanha, né Fazer uma casa aqui E quem sabe eu não vou mostrar pra vocês ainda Dá bom dia pra vocês E mostrar na janela E vocês verem essa mesma paisagem aqui Quem sabe, né Gente, esse é o vídeo de hoje Eu adorei vir fazer o vídeo aqui pra vocês Eu adorei vir aqui Eu tava precisando dar uma esparecida Fumada do céu Eu tava precisando Senti um ar gostoso Até o cheiro daqui É uma delícia Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham ficado feliz Espero que vocês tenham se sentido assim Como se vocês tivessem passeado um pouco também É lógico que pela câmera Não dá pra mostrar tudo assim De tão bonito que é aqui, fubá Mas pelo menos um pouquinho comigo vocês viram Eu espero de coração mesmo Que vocês tenham se divertido E obrigado de verdade Pra quem chegou até aqui no vídeo comigo Que daí quer dizer que acompanha eu mesmo, né Aqui embaixo tem playlist, gente Dê uma olhada Eu tô muito canseira Traga mais gente pro canal É muito importante que vocês tragam mais gente Que vocês peguem o celular de alguém E façam se inscrever Fiquem com mais imagens, fubá Pra vocês dão mais uma olhadinha Antes de acabar o vídeo Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o que eu achei aqui, gente Um peido de saci Se vocês não sabem o que é peido de saci Vocês dão uma olhada nesse vídeo Que tá aparecendo aqui Eu mostrei vários Tchau, tchau Tchau, tchau